Aline, pegue uma foto boa ali, menina. A Thayana vai jogar agora. Vamos olhar a profícia jogando. A profícia. Escolher a bola, ela sabe. Vai. A primeira jogada da profissional. Olhadinha de lado, olhadinha de lado. Dá uma pensada, dá uma pensada. Já jogou duas vezes, Thay. Fala oi, Janaína. Cara de sério, sou cara de sério. Não é foto não, amor. Foda. Não, ouviu ainda, não é porque... derrubou tudo. E você está gostando de jogar boliche? Tô, eu não acertei nenhuma ainda, mas não tô. A pontuação. Olha o caola. Um, um. A geleína, por incrível que pareça, tá crescendo. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Vai, 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 vai. Olha o gay boy, vai. Vai, ai. Qual é a emoção do seu strike? Vai, uma emoção, assim, muito grande. Não tem strike! Fazer strike tomando uma Heineken. Vai, Juana. Vai, Juana. Atacão da bola. Errou. Não foi dessa vez. Vai mais um strike, filha da mãe. Fala, Juana. Fala que todos jogam, não joga. Não, não, não. Não, não. Para.